Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje veremos o passo a passo de como constituir uma atividade comercial em nome próprio ou a título individual. Por favor pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, nem de ativarem o sininho para então continuarem a receber as notificações e todas as novidades aqui do nosso canal sobre as plataformas de serviços públicos de Angola. Bom, para constituirmos uma empresa ou uma atividade comercial em nome próprio, vamos aqui em novo processo, a seguir temos aqui constituição em vez de alteração ou segunda via, constituição, vamos escolher a natureza jurídica ou tipo de empresa, não é? Então nós queremos aqui comerciante em nome individual, é o que veremos hoje, não é? Em nome individual, então temos aqui uma informação, caro utente tem certeza da natureza jurídica ou tipo de empresa que escolheu? Ao confirmar não será possível alterar a mesma, é sócio ou advogado? É sócio ou advogado? Ok, vou meter aqui, entendi, então vou meter aqui o comerciante, não é? O comerciante, se for advogado vai escolher advogado, mas se for o comerciante vai escolher o comerciante. A seguir, continuar. Ok, aqui vamos escrever o nome da empresa, que deve ser o nome do proprietário, que pode ser o nome completo ou a abreviação, não é? Ou a abreviação. Ok? O nome do estabelecimento, aqui cada um é livre, pode já colocar o nome que pretende a designação comercial, então, da empresa. A empresa, da empresa, então, aqui eu vou exatamente escolher, ok? Então, tem aqui o nome do meu estabelecimento, salão de beleza, oásis. Início da atividade, aqui vamos escolher o início da atividade, não é? Escolher exatamente o dia em que começou a atividade. Aqui, o código comercial cai, vamos escolher o código da atividade econômica, ou da atividade comercial. Podemos escolher no máximo até 5, até 5. Ok, então, tenho aqui, não é? Salões, ainda podemos continuar. Ok, vou ficar simplesmente com esta, mas cada um, em função da sua natureza, pode escolher até 5. Bom, preenchimento dos dados da empresa, vamos fazer a mesma coisa, escolher a comuna, não é? O bairro, onde vai estar a rua e o número de casa, se tiver o número de casa. Feito assim, vamos clicar em próximo. E, então, nos é gerado a guia de pagamento, no valor de 11 mil quanzas para fazer o pagamento via referência, não é? Então, aqui vamos guardar. E temos 24 horas para fazer o devido pagamento, em função da guia gerada, para que tenhamos, então, acesso a todas as informações, não é? Aqui temos o nome, aí o número de identidade, o e-mail, o telefone, gênero, qualidade e operações. Temos essas informações todas, não é? Aqui em dados pessoais, aqui em dados da empresa, temos toda a informação da empresa. E aqui em documentos, não é? Que é obrigatório, que devemos carregar digitalmente, é de extrema importância. Então, aqui em carregar documentos, vamos clicar aqui, carregar documentos, e vamos carregar o nosso bilhete de identidade, aqui na opção escolher ficheiro. Vamos aqui, escolher ficheiro, e vamos escolher ou procurar o nosso bilhete de identidade, todo ele escaneado, para então, termos acesso às desinformações aqui do nosso guichet. Feito isso, vamos dar seguinte, e então, com o pagamento feito, vamos esperar simplesmente a comprovação, ou seja, a aprovação da nossa empresa, e então, nos serão enviados todos os documentos, para começarmos com as nossas atividades comerciais. É tudo o que nós tínhamos para a videoaula de hoje, fiquem conosco ligados aqui no canal. Então, vamos lá.